Música Vamos anotar a lista de material necessário para fazer a pátina texturizada que usa cor e textura para renovar móveis. Massa acrílica, tinta látex, cola escolar, verniz acrílico, espátula, tecido em malha bem macio, trincha, papel de seda, pigmento na cor desejada. Em primeiro lugar, prepare uma mistura de 10% de tinta, 10% de cola e 80% de massa acrílica. Misture bem. Em seguida, aplique esta mistura com espátula na superfície previamente preparada com fundo branco fosco nivelador. Passe a espátula alisando bem. Na sequência, amasse bem uma folha de papel de seda e, em seguida, abra-a com delicadeza e coloque com cuidado em cima da superfície que recebeu a massa. Vá pressionando levemente com a mão até conseguir o efeito desejado. Aguarde cerca de 12 horas para que a massa seque bem. A próxima etapa é fazer o acabamento na pátina texturizada, lixando de leve para corrigir alguma sobra. Em seguida, dê uma demão de tinta látex na cor de sua preferência e aguarde secar por 4 horas. Após este tempo de secagem, dê uma demão de tinta látex branca diluída em 40% de água, limpando logo a seguir com um pano macio, levemente umedecido em água. Aguarde secar por 4 horas. Passe verniz acrílico para impermeabilizar e leve para secar. A pátina texturizada pode ser usada também em paredes. Veja o belo efeito que se consegue com esta técnica num móvel ou objeto.